Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o Murilão Gamer, salve salve pra todos vocês galera E hoje vou tá aqui gravando aqui o Fortnite galera E mano, eu tô muito, mas muito, mas muito legal cara, eu tô muito contente aqui Porque acaba de lançar aqui uma nova atualização, olha essa capa que insana galera Novos personagens, tem até uma bananinha nova ó Que da hora galera, gostei muito, a banana sorvete Mano, aí a gente vai tá explorando aqui, aí a partida que a gente vai tá jogando aqui A gente vai para o mapa principal, tá bom? Desse novo evento aqui, eu não sei se é nova temporada, tá galera? Mas vamos aqui ó, parece que é muito da hora mano, gostei muito E mano, essa atualização aí parece que vai ter muita coisa nova, eu acho Parece que pelo que a gente pode ver no guarda principal, nessa esquinha aqui Principal que a gente consegue ver né, a gente consegue ver ali que parece que ele tem uma arma nova né Ali no banana sorvete, a gente pode ver também que tem um novo item de cura né galera Ali também parece que tem novas armas, outros equipamentos raros demais galera Naquela ali ó, que parece que ele tá dentro de uma bola de vidro Eu não entendi nada disso né E olha, parece que ali atrás também temos uma nova arma também Que parece que é um tipo de escopeta galera Mas cara, tô muito feliz por essa nova atualização galera Ó, a gente vai tá esperando aqui uns, alguns minutinhos aí galera Pra poder jogar aqui, tá bom Mas vamos lá hein galera Olha, vamos analisar bem aqui Parece que eles estão em um lugar aqui de construção né galera Bastante aqui construção Eu também gostei aí ó, desse item aí Parece que um novo item também que vai ter nessa nova atualização galera Acho que, olha, parece que é um hoverboard galera Que voa ó Se você ver ali no banana sorvete É um hoverboard galera Hoverboard né Então pelo que a gente vê aqui A coisa tá insana né Caindo de supermercado né galera Ali atrás ó, se tu consegue ver É, olha Dá pra ver ali um carrinho ali ó De supermercado A pessoa ali ó Atrás O carrinho de supermercado voando galera Muito da hora mano Parece que aqui Nesse novo mapa O cenário vai ser insano né galera O mapa aqui vai ser muito da hora Porque pelo que a gente pode ver Tá acontecendo explosões ali ó Parece que aconteceu uma explosão lá atrás Várias casas novas né E aqui parece que é Eu falei aí Né Do cenário que vai ter aí muito é Muitas construções Porque ali atrás a gente pode ver que tem algumas Algumas casas assim de madeira né Algumas conclusões assim de madeira E de tijolos também né galera Então o que a gente vai esperar Nessa atualização aí vai ser muito da hora né E também outra coisa aí Também que eu esqueci de falar aí também né É que mano Essas novas skins O que eu achei Ficou muito da hora cara Mas a que eu mais gostei Cara Foi a do banana sorvete Mano olha É muito da hora Ele fica com uma jaquetinha assim Que é a casca do sorvete né E o sorvete assim Com o granulado A banana com o granulado né E com uma cerejinha ali em cima É muito da hora galera Eu também gostei dessas skins aqui Eu queria saber aqui né O que é essa skin aqui ó A skin ali Do cara ali ó Bem no meio galera Bem no meio O carinha ali bem no meio Que a gente pode ver ali Muito da hora galera E também Outras skins aí né E mano O que Me confundi muito é que Cara Tem um personagem aí Que quase aparece Em todas as capas Das novas atualizações Pode ver ali ó Ele Lá atrásão ó Da construção de tijolo E algumas madeiras Tem o cara de Cara de cabelo Branco ali né E galera Vamos ver Se essa atualização Tem cutscene né Porque Olha Bora ver É a cutscene Eu não vou deixar passar Caraca Colisão Trajes Raiz Nossa Que larga Insana mano Que da hora Olha isso Mais de 50 itens Galera Olha Passe raiz Parece É isso Muito da hora E Nova temporada Mesmo galera Parece que é uma nova temporada E é a Fortnite Fortnite raiz Galera Eu não entendi muito bem Esse Fortnite raiz Fortnite raiz Caraca Ai ai Mas vamos lá Né galera É Jogar aí Algumas Partidas Aí Então vamos lá Né galera Jogar aí E cara Pera Deixa eu ver Só aqui Nas missões Que eu queria Ver um negócio Aqui Nas missões Tarefas Uou cara Aqui é o mapa O mapa O mapa É Charton Aqui Né Que que é aquilo ali Parece que a gente Consegue uma Uma sequinha ali Da cavaleira ali Mas cara Muito da hora Mano Pena que acabou A temporada E não deu Pra Da Da temporada Anterior Eita galera Isso aqui Não tinha antes Ih Então Tem que ser que a gente Tá numa Nova linha Mano Pois é Mano Eu nem tinha Pensado nisso Veio Olha Tem um monte De item Aqui Pra treinar Agora Ah É uma pistola Mano Ai Que da hora Gostei muito Cara Ah mano Eu quero explorar Bastante Se é nova Atualização Aqui ó Olha É uma escopeta Mesmo É uma escopeta Nova Cara Da hora Demais Então Bora lá Né galera Aguardando Jogadores Aí Mano Olha Que da hora Galera Eu não Tô impressionado Mano Eu tô impressionado Olha Submetralhadora Mano De onde Vem essa Submetralhadora Que não tinha Antes Muito da hora Muito da hora Então ó Vou tentar Pousar aqui Parece que Esse Isso 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 Aqui Eu não Vem Mapa Praticamente Né Eu não Vem Mapa Todo De Gramado Aí Né Muito da Hora Eu já Gostei Eu já Comecei Gostando Aqui Ó 4 Aqui Em cima Aqui Pra ver Se tem Algumas Coisas E o item Mítico Opa Eu quero Resgatar O item Mítico Quero ver Ali Aquilo Tá na cara Que é o item Mítico Ih Mano Deve ser Muito da hora Né Oxente É um Barril Vira Vira Rapaz Caramba Vira 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 Vamos Olha Chapuletão Aquilo Na metralhadora Né Galera Mas eu não Entendi Parece Que é um Item De escudo Galera Parece É um Item Né De escudo Parece Gente Meu Deus Caramba Mano Nossa Véi Ah mano Tá insana Véi Ah mano Eu gostei Muito Eu gostei Muito Véi Dessa atualização Tá incrível Véi Não Não Eu não quero Dessa minha Coisa Aqui Ó É a mesma Que a gente Pegou Né Parece Que é Posta Sobre Metralhadora Aqui Vamos lá Mano Eu gostei Vem tá sensacional Olha Olha o carrinho Mano Olha Nossa Véi Um carrinho De supermercado Mano Que isso Véi Meu Deus Mano Que da hora Mano Um carrinho De supermercado Véi Da hora Demais Da hora Demais Carrões Né Velhos Vamos lá Carrões Antigos Aí Né Pra gente Vê Bem Bom Boa Tarde Ah Caramba Ai Vamos Vamos Ai 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 Vamos Ah Mano O cara Tava De escopeta Também Será que isso é Tipo um fortnite Mais antigo Galera Mano Será que é Tipo um fortnite Mais antigo Eu não entendi Nada Desse joguinho Aqui Né Mas pelo que a gente Analisou Parece que é Muito bom Né Galera Muito bom Essa nova atualização É muito boa Né Faz tempo Que lançou Galera Essa nova atualização Aqui Vocês aí Jogadores Aí Líder do Grupo Eu não tenho Eu não entrei Em grupo Aí Olha Mano Um tomatinho Véi Será que é o fortnite Mais antigo Mano Eu tô achando Que é Véi Caramba Caramba Vamos original né acho que é esse aqui né deve ser ele mas pera aí a gente tem que pousar no lugar certo e com calma né galera se não não quer se vai dar ruim aqui o negócio vamos lá o caramba esse aqui é meu lugar o saio e mano não sobrou aqui não pera vamos vamos ai era item de cura mano vai pega pega vamos lá essa pistola deve ser boa né mano rapaz o que que é isso rifle de assalto com rajada mano meu deus ah essa aqui ó é a espingarda tática então é essa aqui mano que eu vi lá né que era um negócio lá mano que era o que o cara lá de cabelo noivo ai caramba espera ai bora 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 uuuh mano sai 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 preciso de pala tá tá mas beleza eu fui uma aqui ó né aqui eu já é muito bom como que é esse rifle de assalto aqui quero uma que tem mira cara não tem nenhuma que tem mira aqui ó e e e e e Caramba, o cara tinha uma arma ali que tinha muito dano, hein? Caraca. Tem parede, esse modinho aqui, desse modo? Tem parede, não. Pô, eu acho que é aqui, ó, mano. Será que é aqui o lugar? Longo? O Vitor? Vamos lá, hein? Bora! Vamos! O que que tem aqui? Vai, hein? Vamos! Eita, eu preciso de bala pra essa, mano. Ih, tem nenhuma bala pra essa aqui, não? Deixa eu ver aqui, se tem missão aqui, boa! Uh, mano, pera! Spray, 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 vai, 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 vai. Aí, boa! Aí, mano, tá melhor isso aqui. Deixa eu ver se tem pessoas aqui, né? Olha o negócio aqui. Eu não vou pegar, não. Vou pegar, não. Não, não é muito bom não pegar aqui, não. Porque você pousa no mesmo lugar, parece, né? Mas aí você cai de paraquedas, né, mano? Aqui é melhor. Mas eu não tenho muita graça naquele item, não. Mas, vamos. Cadê? Aham, tal, tal, tal. Ih, aqui, boa! Escopeta, eu vou trocar por uma, né? É, mas por quê, mano? Mesmo assim, não leva tanta graça, não. Duas kills até agora, mano. Duas killzinhas já é muito bom, né? Ih, mas cadê o pessoal? Tem nenhum? Ninguém aqui? Ih, mano. Tem ninguém aqui, não, hein? Se não, pego. Tá. Agora de boa. Então vamos... Ah! Que carro é esse, mano? Que carro é esse, meu irmão? Ah! Que da hora! Ih, mano, mas que carro ruim. Ah, mas levanta. Agora que eu nem uma pancada, não. Cadê, cadê o pessoal? Não tem ninguém aqui. Mano, o que que é aquilo ali? Ih, rapaz, vamos, 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 vamos. O que que é aquilo, mano? O cara é uma árvore, velho. O cara é uma árvore, mano. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, era pra eu ter pegado um negocinho, mano. Ah, mano. Não, não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi aí a nova atualização. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, também comenta e compartilha pros seus amigos, galera. Tchau, tchau.